Minuto Sintect S. As principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. Conferência de Mobilização Sindical. No início desta semana, o Sintect S promoveu uma reunião online para definir a estratégia de mobilização até o julgamento do dissídio, marcado para o dia 21 de setembro. Na reunião, que contou com a presença da presidenta do Sintect DF, Amanda Corsino, e Emerson Marinho, atual secretário de imprensa da Fintect, os trabalhadores puderam tirar suas dúvidas e ouvir um pouco sobre o cenário atual e as perspectivas para o desfecho da greve. Amanda relatou o autoritarismo enfrentado diretamente em Brasília com as manobras feitas pelo general Floriano Peixoto para tentar impedir a manifestação dos trabalhadores, um reflexo direto da gestão que ele está impondo a toda a categoria. Em breve resumo sobre a audiência de conciliação da semana passada, Emerson informou que a ICT repetiu que pretende retirar as 70 cláusulas do acordo coletivo e que a ministra relatora Katia Ruda reafirmou a legitimidade da greve. Portanto, não caia em fake news de quem está dizendo que após 30 dias considera-se abandono de emprego. Isso é mentira e tem como objetivo desmobilizar os trabalhadores nesse momento fundamental da greve. Da mesma forma, desde o dia 25 de agosto, a empresa também não pode realizar nenhum desconto dos grevistas até a definição do julgamento. A gravação da reunião está disponível e, se você não recebeu o link, é só solicitar aqui mesmo pelo WhatsApp. A greve dos Correios recebe apoio de diversas entidades do Espírito Santo. A greve nacional dos Correios completa hoje, 18 de setembro, um mês de muita luta. E tem recebido cada vez mais apoio de parlamentares, entidades sindicais da sociedade civil, além de cidadãs e cidadãos conscientes da importância da ICT para o desenvolvimento nacional. Entre as entidades que já se manifestaram estão a Associação dos Docentes da UFES, a ADUFES, o Centro Acadêmico de Direito da Multivics e o Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Espírito Santo, que em ofício reconheceu o papel vergonhoso cumprido pelo STF ao reconhecer a liminar da empresa que impôs a negociação em meio à atual pandemia e a possibilidade de retirada de direitos, bem como o enfrentamento com a paralisação de grande parte da categoria. A nota completa pode ser lida no blog do sindicato, sintect.wordpress.com. Ato Nacional em Defesa dos Correios Seguindo a convocação da Fentec, o sindicato realizou nesta quinta-feira, 17 de setembro, um café solidário na Praça Costa Pereira, no centro de Vitória. O ato contou com a participação de diversas lideranças, entidades e trabalhadores de outras categorias que foram manifestar apoio à greve. A diretoria do Sintect S também aproveitou para coletar assinaturas contra a privatização e dialogar com a população sobre os impactos do projeto entreguiça de Bolsonaro e sua equipe na vida dos trabalhadores brasileiros. Deputado é obrigado a apagar fake news contra trabalhadores dos Correios O deputado estadual Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, foi obrigado a retirar do seu perfil no Facebook uma postagem que falava mentiras e ofendia os trabalhadores dos Correios. Defensor recorrente da privatização, Kataguiri nem se importa em esconder as relações com empresários do ramo de logística, com quem posa em fotos e reuniões, enquanto mente, deturpa e ridiculariza o trabalho prestado por milhares de estetistas em todo o país. A decisão, acatada por meio de liminar, em nada tem a ver com censura. Trata-se de uma reparação contra quem viola as regras do debate público, ultrapassando todos os limites democráticos e ferindo o bom debate de ideias. Sintect ES envia representantes para Brasília. A Fintect está mobilizando caravanas em todo o país para um grande ato em Brasília na próxima segunda-feira, 21 de setembro, data do julgamento do nosso dissídio de greve. Apesar das limitações, o Sintect ES também enviou representantes. O sindicato também estará atento à cobertura do julgamento para trazer o mais rápido e de forma mais transparente possível todas as informações. Fique ligado nas nossas mídias. Este foi mais um minuto Sintect ES. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais.